As mudanças entraram em vigor na virada do ano e são regras de transição para conceder a aposentadoria que mudam a cada ano. No caso das mulheres, a partir de agora, elas precisam ter 61 anos de idade e 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. A idade mínima exigida tem aumentado em seis meses a cada ano, até estabilizar em 62 anos em 2023. Em relação à mulher, criou-se essa tabela transitória. Quanto ao homem, não. Permanece a mesma coisa, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. O sistema de pontos também mudou, que é a soma da idade e do tempo de contribuição. No caso das mulheres, é preciso atingir 88 pontos e dos homens, 98. Digamos que a pessoa já preencheu esses requisitos anteriormente, então se tem o Instituto do Direito adquirido. Ou seja, apesar de o segurado não ter requerido na época, se ele implementou todas as condições de sua aposentadoria, antes ou depois da emenda, ele pode fazer o agendamento de sua aposentadoria, que é resguardado esse direito adquirido dele. O tempo de recebimento da pensão por morte só permanece vitalício para pensionistas com mais de 45 anos de idade. Quem tem até 22 anos vai receber a pensão por três anos. Pensionistas com idade entre 22 e 27 recebem por seis anos. Aqueles com 28 a 30 anos passam a contar com a pensão pelo período de 10 anos. Quem tem entre 31 e 41 vai receber por 15 anos. E pensionistas de 42 a 44 anos recebem por 20 anos. A medida vale para novos pensionistas. Os beneficiários antigos estão com o direito adquirido. O beneficiário pode ligar no 135 e pedir uma simulação sobre a aposentadoria. Mas a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB explica que é importante ficar atento às atividades que possam adicionar tempo de trabalho no cálculo da aposentadoria. Sugiro primeiro fazer aquela simulação que a gente tem disponível para todos os brasileiros que tem qualquer tipo de contribuição no site do NSS. Ou pode mesmo no 135. Depois dessa simulação é importante que ele procure um profissional habilitado para fazer às vezes um planejamento. Porque muitas vezes aquele tempo que tem lá na Previdência no seu quinis, que é o extrato de contribuições, não é o tempo real. Ele tem às vezes tempo rural, tem às vezes um tempo especial, militar, que poderia acrescentar nesse tempo de contribuição. Também é importante ter em mãos a carteira de trabalho, contratos e documentos que comprovem o tempo de contribuição e de trabalho. A carteira de trabalho é fundamental, porque muitas vezes a carteira tem o vínculo, está assinada, mas lá no quinis, no extrato de contribuições daquele segurado, não está o vínculo completo ou o vínculo está em aberto. Então a carteira é fundamental, os carnês de contribuição, que às vezes pode ser que a Previdência não tenha computado como tempo de contribuição e eventuais contratos de trabalho, enfim, algumas situações que poderiam acrescentar a esse tempo de contribuição.